Começa agora mais um vídeo das quartas de finais do nosso torneio Pokémon Dessa vez, uma grande batalha entre Felipe Neto e Kibox E aí, quem você acha que vai ganhar essa super batalha? Se você acha que é o Felipe Neto, comenta a hashtag coruja Se você acha que é o Kibox, comenta a hashtag Kibox Aproveita e deixa o seu like Se você deixou o seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E aí, galera, se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho que é muito importante Segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela, tá na descrição E vamos fazer o seguinte Vai lá agora no meu Instagram, quem seguir lá, tá? Eu vou mandar um salve no próximo vídeo Então, todo mundo segue lá e comenta assim Vindo o vídeo, na hora de uma foto que tem lá E eu vou mandar um salve pra você no próximo vídeo, tá ok? Meu Instagram tá aqui na tela, tá na descrição Aproveita e baixe o aplicativo do canal pra Android E é isso, galera, fiquem com a grande batalha Galera, tamo aqui Hoje eu tô representando o Felipe Neto E, mano, representando o Kibox Tá ele, mano Ô Thales, e aí Thales E aí, galera E aí, mano Você tá ligado que eu vou ganhar hoje, né? Vou pegar o Kibox aqui Ô, louco O cara, mano, o cara Eu acho que foi todo vídeo que você gravou de torneio comigo Representando o Kibox, você ganhou, né, véi? Foi, mano Porque, né, cara? Foi, foi Foi eu só, mano Foi eu só, ah, tá Beleza Ô, mas, mano, não Agora eu não vou decepcionar o Kibox, não, mano A gente vai ganhar, véi Aí, é Tá bom, então Gente, se você não assistiu os outros vídeos do nosso torneio Pokémon Confere aí no canal Tem uma playlist com todos os vídeos da série, fechou? Que é muito importante Também lembrando que é dois vídeos todos os dias aqui no canal Um às 14 horas e outro às 20 horas Então fiquem ligados Sempre aí que tá saindo dois vídeos, mano Super top pra vocês E é nóis, fechou? E, mano, gente Mas, cara Vou falar de novo, mano Eu vou ganhar de você, véi Tá bom, então Tá bom Não, isso é só isso pra você, tá? Vou abrir mesmo aqui Beleza, mano Opa, então, né, filho Já tá com o lendário Nossa, mas já, cara? Claro, mano Não, eu já tô tipo assim, tá ligado? Hoje eu já comecei Tá Tranquilo Eu, mano Hoje eu quero ganhar, tá? Nossa, eu vou descontar daquela batalha, mano Que você ganhou de mim É revanche, mano Que isso? É revanche, mano Se você não viu já dessa batalha Vai assistir aí no canal, mano Que é importante Deixa eu só Matar aqui esse pokémon Que tá me desafiando aqui Já pra me aquecer aí, tá ligado? Nossa, mano Eu tô com um pokémon muito forte Não Qualquer lutar com você não, mano Que isso? Nossa, tem Vem muito minério pra mim Minério Mas você não sabe Nossa, pera aí Eu acho que meu áudio tá muito alto Do Minecraft Tava muito alto Tá, gente, beleza Vou botar aqui na minha Lucky Pixelmon Tal pá, tal pé Não, nessa não Mano, ó meu Deus Colocar nenhuma normal Já, mano Queria ter mais vídeos assim pra vocês E é nóis Fechou? Deixa eu colocar aqui mais um Mano, eu vou fazer um monte de like Pro que seu mão boa vem aqui Sério Nossa, eu tô com muito Muito minério Caraca, mano Caraca, mano Eu tô com muito minério Oxe, esse cara fica me batendo Não, não quero Beleza, 90 e 100% Não, não, que isso 100% não Mano, eu tenho dó de você Nossa, hoje Hoje Ninguém mandou você Você ganhar de mim naquela batalha lá Ninguém mandou A gente vê que ele tá fazendo umas 100% Só uma, mano Eu tô com umas 15 já Ah não, cara Ah não Ô, que bola que estou ameaçando Mas hoje acho que não vai dar não Então, mano Já vou capturar um pokémonzinho aqui Esse não Eu sou brasileiro Vou abrir minhas 9 Que não é da sorte Tá Que isso 9 só Que não é da sorte Entendeu, né Cara, eu tô fazendo aqui minhas da sorte Ô, ô Talos Vem cá, vem cá Rapideio Vem cá Ó, vou te mostrar isso aqui Ó Que pokémon da hora Olha que pokémon da hora Vem cá, vem cá Ó O que você tá fazendo Eu quero te matar, mano, hein? Meu Deus! Ô, galera, não. Não? Prefiro suicidado que perder a vida. Matei. Ah, filho da mãe, mano. Tô muito mal, hein? É, isso é pra aprender isso aqui, ó. Tá, eu vou abrir mesmo aqui com o seu moleque agora, mano, porque... Eu tenho um probleminha. Ok. Eu vou ganhar de você. Aham! Mano, você não sabe o Pokémon que eu peguei aqui agora. Oxi. Você não sabe o Pokémon que eu peguei aqui agora. Vem cá, vem cá. Ai, mano, tô tão tranquilo, velho, juro. Tô tão tranquilo com o meu Raikouza bonitão aqui, tá ligado? O quê? Não, mano, relaxa. Você não sabe os Pokémon que eu tenho guardado na manga. Foi igual da última vez, né, mano? Surpresinhas. Não, tá bom, mano. Tranquilo, não. Nossa, eu coloquei um de 100% e não veio nenhum Pokémon. Quando eu falo, uh, é porque vem coisa boa, tá? Ah, meu Deus. Galera, ou vocês confiem aí em mim, mano. Vamos ver um negão aqui, loucão, tá? Beleza. Nossa, eu tenho um 20... Eu tenho mais 10 que não é da sorte. Eu precisava que eu não tinha, mas eu tenho. Tá. Eu tenho algum daqui da sorte. Beleza. Não. Tem uns 20 aqui ainda. Nossa. O cara, né? Mano, vocês ainda quer pegar algum Pokémon que tá aí do seu lado? É porque eu vou dar pra matar todos vocês pra ficar lagando. Não, pode, pode, pode. Pode, pode, não vai. Quero pegar em mim. Agora fica de buena ali, entendeu? Agora eu vou lá aqui pro meu lado. Deixa eu ir aqui pro meu. Um. E G. Ah, mano, que isso. E G. Ah, mano. Não, eu quebrei o negócio aqui com 100% e sorte. Eu tô colocando em 100% e não vem com sorte. Eu também. Oh. Ai. Acho que hoje não é meu dia, não. Hoje é o meu dia, eu vi outro lendário. Ah, não. Um famoso, acho que é o Rorô. Não, não. Não pode ser, galera. Aí, beleza. Beleza, mano. Hoje eu tô de buena, sabe? Pra vocês, sério. Nossa, rebuliço. Oh, louco. Só foi eu falar. Oh, louco. Ai. Correr. Sai, Pokémon. Beleza. Ah, louco. Ah, não veio. Dá, né? Nossa, veio uma baleia aqui, mano. Vê o Bruno. O Bruno falou, Bruno. Caraca, mano. Vai, Leizão. É, eu representando o Felipe Neto. Acabei, véi. Todas as minhas. Aqui. Agora eu vou me organizar aqui. No caso, só trocar. Eu tenho Mouthis, não. Vou rolar. E agora eu vou upar meu Pokémon mais fraco aqui, como eu vi o Serrara. Que é um... Ah, não. Eu nem lembro de ter a vitória desse Pokémon, juro. Eu mal tenho Pokémon, mano. Que isso? Eu juro que eu não lembro de ter a vitória desse Pokémon. Vem cá. Mas, Dani, ele é o único que sobrou. Será que você vai? Mano, você tem um Pokémon ruim, velho. Oh, mano. Que pena, né, velho? Ah, não. Pode ser. Vamos. Oxi. Eu acho que eu vou colocar isso aqui. Eu sei que é bonzinho isso aqui, mas não vou usar isso não. Tá, beleza. Opa. Eu vou colocar isso aqui. Mano, é o Pokémon que eu acho que eu tenho mais fraco. Ele vai ficar muito apito. Mano, eu não acredito. Você tem algum Pokémon sobrando aí só para me emprestar assim? Eu acho que eu vou arrumar um Pokémon só. Deixa eu ver aqui. Nossa, cara, você me rouba. Nossa, você sabe que isso não pode, né, velho? Oh, mano. Não pode. Não acredito. Ah lá, não dá. Logo, você não tá com o crime completo, não? Oi? Você não tá com o crime completo, não? Não. É sério? Juntos, eu não tô com o crime completo. Ah, mano. Você abre todas ou não veio que o seu mãe não veio? Abre todas. Juntos, não veio nada de bom. Que pena, mano. Porque isso é sorte, tá ligado, né? Não. Que isso? Que pena, mano. Espera pra você ver. Não, a gente vai resolver isso aí no campo de batalha. Tá bom, mano. Você tá pronto? Tô pronto. Tá bem, mano. Vem cá. Vem. Não, pera aí. Não, pera aí. Esqueci de evoluir. Ah, então. Evolui aí, gente. Bom, quando o Tales evoluir, eu volto aqui com vocês, fechou? Veja agora como trollar o seu amigo. Que? Meu Deus do céu, mano. Que que é isso? Ah, não. Eu vou ter volta. Galera, voltamos aqui. E agora vai começar a grana de batalha. Tô até pulando de felicidade aqui, mano. Eu tô certeza que eu vou ganhar isso aqui, mano. Na moral. Muito iludido, ele, mano. Se eu não ganhar, eu não sei o que eu tenho direito. Vai. Que é isso, mano? Não, olha quem vai acabar com esse seu grandão aí. Quem, mano? Charmander. Charmander, nível 5. Mano. Pior que hoje eu já dei fogo. Pera. Não. Não. Não foi o dedo do seu Charmander hoje, mano. Mas, mano. Triste, né, velho? Mas beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Pera aí. Nossa. Pareceu. Nossa, mano. Você tá OP, né, velho? Mas por que, mano? OP? O que é isso? Tá chato, hein, velho? Deixa eu ver aqui, hein. Calma. Nossa, eu tenho dois. Opa. Opa. Vera. Vera. Isso. Bom, mais um. Mais um pra acabar com a vida dele toda já completo? Nossa, mano. Não. Tá acabando muito. Tá, dando-se. Vamos dar mais esse ataque. Mudou em nada. Ah, vai ter que ser com esse mesmo. Calaca, mano. Ah, não. Não, 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 não. Vou ganhar, galera. Um Hulk Box aqui, mano. Ah, não. É um cara bem pequenininho. Conhece? Não conheço, não. Que pena, mano. Agora você já pode dar adeus ainda, mano. Pode? Pode. Beleza, então. Aí. É com isso aí, hein? Deixa eu ver. É com isso aí que eu vou dar adeus? É com isso aqui, né? Que eu vou dar adeus. Ó. Eu ataquei. Deu ataque. Ó. Vou pôr o meu pato aqui. Vou pôr o meu pequenininho aqui. Cadê o meu pequenininho? Dá aquele ataque bonito. Nossa, mas você vai ficar mandando de pokémon. Você é pré. Cara chato. Nossa. É bom que eu fico te iludindo. Aí você acha que eu tenho um pokémon só. Quando eu ver, eu tenho bastante. É. Ah, você acabou de contar sua estratégia, então. Oi? Ah, é, né? O cara é vô. Relaxa. Olha isso. É. Tá bom, então. Que isso? Tá bom, então. Ó, louco, mano. Que isso? Não pode, não. Oxi. Por que o pokémon voltou? É. É algum ataque? É do seu? Beleza. Pior que esse pato é uma merda, mano. Eu peguei esse pokémon pensando que, ah, ele vai ser bonzinho. Ele não deu em nada. Ele mata ele logo, vai. Eu sei que você vai matar mesmo, mano. Vamos. Não, que isso? Vamos, pato. Meu desgosto. Eu sei que você tem um guardado aí na manga aí, pra, né? Não, mano. Eu, eu, eu... Nossa, o cara mudou de pokémon. O cara mudou de pokémon, meu papo. Nossa, mano. Vem, pá. Vai, vai. Não, não, não. Ataquezinho, pá. Mesmo entre a metade dessa vida, vai. Olha, eu, nível 44. Com certeza você tá guardado um nível 90. No meu 100, aí, pra acabar comigo. Não, não, mano. Juro. Ai, morreu. Não tem nenhum... Nossa, mano, eu juro. Olha, eu... Juro, juro, juro que no meu time tá muito fraco. Ah, eu fiz cosquinha isso aí. Fez? Fez? Vai tomar outra cosquinha, então, tá? Eu falei que esse pokémon é o pokémon que o menos tava tipo dando isso pra ele. E ele vai representar. E vai, mano. Porque, ó, até agora eu não fiz nada pra você, mano. Que absurdo. É lá. Não, mano. Ô, ô, ô. Vamo parar, né? É, mano. Que pena, né, velho? Vamo parar aí, porque, né? É, mano. Oxi. Pera. Ai, caraca. Tô na marinha, já, mano. Fala, louco. Eu nem cliqui pra atacar ele. Atacou sozinho. É, porque o ataque ele dá dois ataques seguidos. E três. Nossa, mano. Faldou. Mano, eu juro. Eu vou perder isso aqui, gente. E eu tava com menos pokémon, mano. Como isso? Não, mano. Que isso? Pera. Eu acredito, mano. Eu acredito nisso, mano. Eu acredito nessa vitória ainda. Bora, calma. Ah, mano. Tô morrendo, velho. Não, não, não. Vamo. Tem chance ainda. Mais um, mais um, mais um. Que tu faz? Ai, caraca. Eliminei. Boa. Boa. Não pode ser. Mas você sabia que eu tenho dois pokémons iguais? Ah, eu vou matar igual. Quer ver? Não. Quero ver não. Obrigado. Vamos matar igual o outro. Eu espero. Não? Não, mano. Ô, galera. Vamo, vamo. Dá força aí, mano. Dá força aí. Não usamos, mano. Dá força. Tá bom. Vai com força, amigo. Não vai mais um. Ô, louco. Não, ô. Que isso? Eu tô brincando, mano. Ai. Calma. Tá brincando. Beleza. Vamos lá. Dá pra me ganhar, gente. Eu tenho outros ataques do meu pokémon. Só tô com medo de usar, tá ligado? E eu perder, tipo, tempo. Tá ligado? Tem esse aqui. Ah. Ah, esse mesmo. É esse mesmo que é o bichão. Vai, cara. Usa tudo, mano. Mano, você tem como... Você tem como usar o quê? Ah, mano. Tá bom. Acredito. Caraca, mano. Não é isso? Ah, é o meu último, tá? Sério que eu sou o último? Uhum. Tá louco. Vai, Raikosa. Vai, velho. Ai, ai. Pô, moleque. Meu bicho. Agora tá 1v1, porque também é meu último. É sério? Na real? Ah. Tá bom. Tá um, mano. Tem dois ainda. Nossa, mano. Que cara de jato. Nossa. Sério. Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui, ó. Se você não matar, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá, cara. Mas não vou deixar você matar, não. Eu vou dar um crush nele. Ó, louco. Que isso? Poxa, é crush? Poxa, é crush. Por que não me notar? Ó, louco, mano. Ó, louco, velho. Não. Boa, boa, boa. Calma. Mas ainda tem um ainda. Agora é grandão contra o grandão. É? É. Vai, 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 vai. Não. Calma. Calma. Vamos. Meu último, mano. Meu último. Calma. Aqui. Ó. Calma. Caraca, velho. Vamos parar com isso, né? Ah. Ai. Mano. Oxi. Eu perdi. É. Infelizmente, você perdeu, cara. Caraca, mano. Mas foi uma batalha top. Na moral, velho. Foi, mano. Não, foi encerrado. Porque no final ficou um versus um. É, mano. Foi, foi top, gente. Mas beleza. Bom, gente. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mano, é nóis. Muito obrigado por vocês assistindo o vídeo até aqui. Valeu. Falhou. E eu fui.